DJ Ruivo é o fenômeno no terror dos modinhas Escute na batida o que eu vou dizer Preste atenção pra não se arrepender A ideia que é quente agora eu vou falar Que com respeito e humildade você chega lá E como no ditado eu digo pra você Que quem avisa amigo é e tente entender E se colar no gueto os mano vão falar Do ritmo da quebrada e tem que se ligar Pilantra que não corre você pode crer Que se colar no morro a bala vai comer No crime é assim eu só lamento irmão Escorregou no vinho caiu direto pro caixão Eu peço a Deus que ele me abençoe Que eu trague ele no peito onde quer que eu fosse Guerreira que deu gueto que não tem rancores Nessa vida que eu vivo cheia de dores Saber viver pra quem tem Respeito e humildade é o que convém Quem segue ao pé da letra se mantém E quem pagou de louco já foi pro além A cena é louca morou sangue bom Trutão não é perseguição não Não importa o momento mas olha o que eu penso cada um tem sua missão Mas quem mora no gueto quem cola lá dentro tem que ter respeito E quem passa veneno quem para no tempo Trutão é só lamento é desse jeito que tem que ser Tem que ter atitude pra manter o proceder o barato não é fácil que eu digo pro cê Eu sei assim que sempre foi Não tem essa de forte ou fraco não importa o crime não da boi A chapa esquenta cê tá ligado que a alternativa tá com você Então para e pensa e vem compensa Pra depois você escolher Mas vem com calma, calma Nem vem pagar de louco Cê é do crime é criminoso Cê é simpatia é baba ou ovo Então ó, eu sempre faço o melhor pra você Que aqui a cena é louca cê tem que saber viver Eu peço a Deus que ele me abençoe Que eu trague ele no peito onde quer que eu fosse Guerreiro aqui do gueto que não tem rancores Dessa vida que eu vivo cheia de dores Saber viver pra quem tem Respeito e humildade é o que convém Quem segue ao pé da letra se mantém E quem pagou de louco já foi pro além Cê liga na vida, a vida é sofrida Que cê faz cê paga Sei que a cena é triste mas são muitos que dão risada A vida é assim, faz sorrir A vida é assim, faz chorar Enquanto já se foram pensando em ser o parra Fica a bomba, não traz ninguém Sempre corra do lado certo Que a humildade, a atitude e o respeito É o que quando não deu o meu desperto Assim que é, eu sei, assim que sempre foi Não tem essa de forte ou fraco Não importa o crime não dá boi Então seja mais você porque aqui a chapa esquentar Não paga de arma, não paga de clipe Que isso não compensa Nem vem pagar de louco porque a triste é as consequências É medalha no peito, por isso suspeita em manhã e desespero A vida é feito sonhos e também de pesadelos Mas não se esqueça que a coragem é a cura pro seu medo Então escolha seu caminho, só você pode escolher Não queira ser o próximo da lista a morrer Escolha seu caminho, só você pode escolher Porque aqui a cena é louca, cê tem que saber viver Eu peço a Deus que ele me abençoe Quem traga ele no peito, onde quer que eu fosse Guerreiro aqui do gueto, que não tem rancores Nessa vida que eu vivo, cheia de dores Saber viver pra quem tem Respeito e humildade é o que convém Quem segue ao pé da letra, se mantém E quem pagou de louco já foi pro além Aham Mr. Beck Tichelo MC Osami MC Sim que é Pai pra todas as quebradas Deus no comando A cena é louca, cena é louca A cena é louca, cena é louca Aham, aham A cena é louca, cena é louca Fica A cena é louca, cena é louca, cena é louca Cabeira A cena é louca, cena é louca, depende do sul curso A cena é louca, cena é louca, Psaki lê a louca Professor Cabeira